A FETEMES, Federação dos Trabalhadores da Educação em Mato Grosso do Sul, está com a campanha de equiparação salarial. Professores, professoras, servidores e servidoras. Eu vou conversar com a professora Delmeires, que é a vice-presidente, para a gente falar um pouquinho dessa campanha. Delmeires, começa o ano já com uma campanha de equiparação salarial. Fala um pouquinho. Essa é uma discussão que não é de agora, né? Sim. Na verdade, Antônio Carlos, esse projeto de lei que reduziu o salário dos professores convocados, que são aqueles que trabalham através de contrato para a rede estadual, ela foi aprovada em 2019. Em julho de 2019, em plenas férias, e a FETEMES teve, juntamente com o Sintedes, que organizar uma mobilização lá na Assembleia Legislativa, em plenas férias, conseguimos fazer uma grande mobilização. Porém, não impedimos que os deputados votassem a favor desse projeto, que naquele momento trazia uma diferença salarial para o professor convocado em relação ao professor efetivo de 33,34%. Porém, como já houve reajustes nos salários dos professores efetivos e que a tabela do professor convocado ficou lá congelada, hoje já está próximo de 50% essa diferença salarial. Qual que é a justificativa do governo para apenas os convocados não terem esse aumento? Na verdade, os professores efetivos, eles são regidos por uma lei, e que essa lei também vem dentro da lei do piso nacional. Já os convocados, eles não têm ainda uma carreira pré-definida. Portanto, o governo, de acordo com a sua base lá na Assembleia, conseguiu fazer essa votação. Naquele momento, a FETEMES entrou com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei na Justiça Federal, porém, infelizmente, nós perdemos. Desde então, todas as mesas de negociações, nós temos colocado esse assunto. E o governo não se sensibilizou. Não tendo, então, nenhuma resposta positiva, nenhuma boa vontade do governo em retomar essa decisão, então, nós definimos no final do ano passado, em Assembleia Geral, com mais de 400 delegados, que iniciaríamos o ano com essa campanha, para que nós possamos sensibilizar a sociedade, para que nos ajude a pressionar os deputados estaduais, assim como o governador, para que eles possam rever essa decisão e trazer aí essa equiparação salarial. Isso muda a folha do governo, por exemplo, em relação a essa equiparação? Sim. O governo, na época, dizia que não tinha condições financeiras de cumprir uma folha de igualdade para todos os professores. Mas nós entendemos que não são os funcionários que têm que pagar o pato de uma má administração. O governo tem que se organizar para que possa cumprir a sua folha de pagamento. E o que é mais injusto, Antônio Carlos, é o professor efetivo e o professor convocado, normalmente tem a mesma formação, tem a mesma carga horária. E não é justo que você, sendo um profissional da mesma qualidade, você trabalhe a mesma carga horária para você receber a metade do salário. Qual é a justificativa do governo? Em base legal? Existe uma base legal para isso? Na verdade, depois da reforma trabalhista, nós ficamos um tanto à mercê das vontades dos patrões. Então, nós não tivemos, tanto que você viu que eu disse que entramos na justiça e a gente perdeu a questão da isonomia salarial. Nós entramos na questão da inconstitucionalidade defendendo a isonomia salarial. Mas dentro das novas reformas que foram aprovadas aí, o governo acabou tendo essa premissa. Esse ano é um ano de eleições. Naturalmente que o governo pode dizer que não pode aumentar o salário. Há uma possibilidade ainda? A FETEMIS vê uma possibilidade de negociação? Sim, até o mês de abril a lei permite, sim, que eles possam rever as questões salariais. Inclusive, tanto a FETEMIS quanto os municípios estão negociando o reajuste do piso, que como você viu, já foi publicado no final do ano pelo MEC, que terá no piso salarial nacional um reajuste de 33,34%. Então, esse reajuste pode ser negociado até pelo governo federal, até o mês de abril as prefeituras têm aí uma liberdade de alargamento de tempo. Próximos passos aí da FETEMIS com relação à campanha? Nós estamos agora na campanha pelas mídias, pelas redes sociais, e para o início do ano nós estamos pensando numa grande mobilização, com paralisação, com mobilizações na própria Assembleia Legislativa, na governadoria. Nós estamos aí estudando juntamente com os nossos presidentes do Sintedes e com a categoria para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é essa equiparação salarial.